Fala galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Augusta e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Seguinte, hoje é um vídeo diferente. Vocês me pediram bastante pra eu estar trazendo mais vídeos de noite, então hoje tô aqui trazendo. Hoje nós vai reagir basicamente a um vídeo em que supostamente um cara se transformou em lobisomem na frente dos amigos. Pra vocês terem noção, esse vídeo é muito isso, cara. Eu ainda não assisti. Eu vou reagir junto com vocês porque a parada parece que realmente foi insana, hein? Eu vou dar uma rápida resumida aqui na lenda do lobisomem pra vocês. A lenda do lobisomem é basicamente a lenda de um cara que se transforma em lobo e noite de gocheia. E geralmente esse cara, ele é o sétimo filho da linhagem, né? E se ele for homem, ele se transforma em lobisomem nas noites de gocheia. Dizem que o lobisomem tem uma ligação também com as noites de quaresma, que é um dia que tira pra fazer oração da igreja, não sei, mais ou menos isso. Quer dizer que o lobisomem, ele é basicamente uma criatura, é um lobo basicamente, que sai por aí de noite na doite de gocheia atrás das suas vítimas. É um negócio bem doido. Eu já contei essa lenda aqui no canal, na minha série Caça Dois do Medo. Inclusive, se você não viu, depois desse vídeo você vai lá ver, beleza? Tá passando um cardzinho aí, ó aqui, ó aqui. Como essa é uma lenda que já tem aqui no canal, eu achei interessante trazer esse vídeo pra reagir com vocês. Porque esse é um vídeo bem diferente pra quem acredita nessas coisas e também pra quem não acredita. Porque se for real, nossa, vai ser muito tenso, muito tenso mesmo. Então nós vamos tirar essa dúvida aí e vamos ver se realmente esse vídeo é real ou não. Eu fiquei meio encucado quando eu vi aquele vídeo porque chama muita atenção, cara. Já pensou se filmar mesmo, tá somando assim? Eu sei que esse é um vídeo assim que eu não costumo trazer muito, né? Vídeo de react, essas coisas reagindo. Mas é que vocês me pediram bastante pra trazer vídeo de noite e eu vi esse vídeo lá. Aí eu pensei assim, pô, esse vídeo deve ser muito tenso, cara. Vou precisar reagir com eles. Aí eu achei bom essa ideia e vamos ver aí o que é que vai dar. Agora são de noite, basicamente. Tá praticamente escurecendo aqui, ó. Tá começando a escurecer já bem de tardinha. E agora vamos pra enrolação e vamos lá reagir ao vídeo. Parece que vai ser muito tenso aí, mas vamos embora. Já tô aqui no vídeo, gente. Eu esperei passar um tempo aqui, né, pra escurecer mais um pouco. E agora vamos dar o play. Tem o play. Ó, já começa já com os caras indo atrás de alguma coisa, né? Dá pra ver que eles estão na palestra aí. Procurando alguma coisa. Certamente que é o lobisomem, né, com toda certeza. Por enquanto nada, tudo tranquilo. Eles estão procurando alguma coisa aí, ó. Estão procurando alguma coisa. É o lobisomem, com certeza. Ó. Parece que eles estão procurando um amigo deles, viu? Eles estão procurando um amigo deles. Parece que sumiu no outro vídeo. Não entendi muito bem. Eles estão procurando um amigo deles. Acho que é isso que eles estão procurando. É o que eles estão falando aqui. Por enquanto nada. Tô só fazendo uma ronda mesmo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Olha. Acharam um esgoto aí. O que é que eles estão fazendo esses dois? Será que é a toca do bicho, sei lá. Dá pra entrar um bicho grande fácil ali, viu? O espaço é bem grande. Eles estão começando a entrar no meio da mata agora, né? Porque aí é uma estrada. É uma estrada deserta aí. Ainda mais de noite ainda. Eles estão procurando ou o lobisomem ou o amigo deles, com certeza. Mas deve ser o amigo. Ele tá falando aqui que o amigo deles sumiu. Parece que foi atacado pelo lobisomem. Não deu pra entender muito bem. Parece que eles estão escutando alguma coisa no mato. Toda hora eles olham assim. Para. Olha lá. De novo. Parece que eles estão escutando alguma coisa no mato. Vocês podem ver que aí é muito deserto, cara. É literalmente uma mata. Tem uma estradinha. E depois é só a árvore e mato. É uma mata pura. Total. Por enquanto tá tudo tranquilo aqui. Até agora nada. Ele tá andando. Deixa eu ver. Eles estão bem atentos. Dá pra perceber, né? Anda um pouco. Uma para o lado. Uma para o outro. Até eles estão espertos. Opa. Por enquanto nada. Tá ouvindo? Parece que tem alguma coisa ali. A gente tá mirando com a lanterna. Parece que tem alguma coisa ali na frente. Opa, opa, opa. O que é isso? Nossa, mano. O que é isso, cara? O que é isso? Como assim, velho? O que é isso? Nossa, parece um cachorro gigante É literalmente uma pessoa, cara Olha lá, olha lá, tá com roupa e tudo Nossa, velho Cadê? Olha isso, velho Olha isso, olha isso Parece uma mistura de um cara com cachorro Tá com roupa e tudo, vocês podem ver que é realmente uma pessoa É realmente uma pessoa Só pode ser o amigo deles, né? Que ele falou que tava perdido, o amigo dele Foi atacado pelo lobisomem Se aquilo ali não for lobisomem, eu realmente não sei o que é Não sei também se é de verdade Talvez eles podem ter amado alguma coisa Mas que pareceu alguma coisa Apareceu, velho, um negócio bem estranho Parece uma pessoa misturando um cachorro Meio que um urso, sei lá Deu pra ver muito bem Eu sei que tá todo peludão, um negócio bem estranho Aparecer no meio do mato do nada Parece que esse cara que apareceu ali Era o amigo deles Deve ser amigo deles mesmo, porque ele tá assim insistindo Só pode ser amigo deles, se for atacado Parece que eles fizeram outro vídeo E nesse outro vídeo, o amigo deles foi atacado por alguma coisa Que eles acham que tá lobisomem, basicamente isso Caramba, mas o negócio foi doido, hein, velho Na moral, se eu encontrar um negócio daquele ali na mata Ia sair correndo Olha lá, eles estão com bastante medo Derrubaram a noterna ali Foram pegar e já estão indo embora Talvez nem seja amigo deles Mas pra ele estar indo embora assim Não deve ser amigo deles não Mas que era uma pessoa, era Vocês podem ver que tava até vestida Tava até vestida Com roupa de gente mesmo Agora parece que ele está indo embora Ele soube embora e disse que via alguma coisa na GoPro O que será que ele viu? Ele estava se preparando pra ir embora Aí depois, quando chegou em casa, ele via alguma coisa na câmera Olha Como assim, cara? O que que é isso? Foi na hora que ele derrubou a câmera, parece Nossa Eu vou mandar raul pra vocês Parece que é meio que um cara com uma cabeça de louco Não deu pra ir muito bem Nossa, agora fica bem focado Como assim? Na hora que ele derrubou a câmera Deu tempo do bicho pegar a câmera e... Não Estranhou, hein? Suspeito Aí, olha Dá pra ver que parece um cara com uma cabeça de louco assim Tá meio estranho Eu não sei realmente o que que é isso Se é uma pessoa fantasiada Se é de verdade Não sei Eu fiquei meio... Meio encurcado agora Eu voltei aqui No momento exato em que a criatura apareceu De dentro do mato E parece que é realmente uma pessoa Cara, olha lá Dá pra ver que tem um pouco da pele aparecendo ali A parte do ombro, das costas assim Parece que ou é uma pessoa fantasiada Ou então realmente de verdade Acabou de se transformar Mas eu confesso pra vocês que parece que é uma pessoa fantasiada Tá parecendo muito, cara Porque a cabeça não parece real E tipo, não tem muito pelo Se fosse lobuzão de verdade Tem que ter muito mais pelo Tá meio estranho Não parece 100% real Aqui, ó Eu olhando aqui Dessa parte da filmagem Aqui, ó Dá pra ver nitidamente Que parece ser uma pessoa Mas tá toda peludona Tá toda peludona E essa cabeça aqui, cara De lobo É o que tá me deixando encucado Porque não parece ser real, velho E também se fosse o lobuzão de verdade Ele teria que partir pra cima deles Ele não vai ficar assim Atacado pra escorrer Não Os outros vídeos que eu já vi De lobuzomem mesmo Que apareceu O lobuzão é fatais Que continuou Obesbilhotando assim De um lado pro outro Ele não aparece assim Depois corre Eu entendi muito bem Eu não sei realmente Se esse vídeo é real Agora eu fiquei meio Enculcado assim Mas realmente Eu não sei se é real Tem alguns pontos Que parece que sim E já tem outros Que parece que não Uma coisa que me chamou Muita atenção Foi no momento exato Em que o lobuzomem apareceu Nesse posto lobuzomem Vou voltar aqui pra vocês verem Aqui, ó Eu voltei aqui Um pouco antes do lobuzomem aparecer Vocês podem ver Que ele dá um zoom na câmera, ó Antes do negócio aparecer Ali no meio do mato Ele dá literalmente Um zoom na câmera Como se ele estivesse Esperando alguma coisa Que acontecesse No caso Que saísse do mato, né Os postos lobuzomem Olha lá Saiu, ó Fingiu que ia atrás E um pouco Isso é muito estranho, cara Parece que foi premeditado Não deu pra entender muito bem Depois a câmera dele cai ainda Aí depois quando caiu Que ele mostrou Que o lobuzomem apareceu Na câmera Olha lá Deu pra ver Aparece a pessoa Aparece a pessoa As alendas do lobuzomem Ela é basicamente isso, né É uma pessoa Que se transforme o lobo Mas não é bem assim É bem mais real Olha lá Dá pra ver bem Ele sai do mato E na hora que ele sai do mato Parece que ele tava preparado Pra tipo atuar Basicamente, olha lá Olha o que ele faz Eu realmente não sei Se aquele vídeo é real ou não Porque uma coisa Que me chamou muita atenção Foi quando o lobuzomem apareceu Ele apareceu que ele tava Meio que esperando Que aparecesse assim Tanto que o cara Até deu o zoom Na câmera Na hora que chegou A parte do mato Como se ele estivesse esperando Que alguma coisa acontecesse Isso aí saiu certinho Parece que foi Meio que uma atuação Eu não vou julgar Porque eu não sei Mas o que eu percebi Basicamente é isso Isso é a minha opinião Eu não sei se vocês acham Que é verdade Mas realmente Eu acho que Lobuzomem existe Mas esse aí Acho que não foi o caso Esse aí acho que foi Armado Essa é a minha opinião Eu acredito em lobuzomem Acredito nesse mundo Assim de criatura Monstro, essas coisas Mas esse aí realmente Cara, não me convenceu Não me convenceu mesmo Tanto que Até no momento que A câmera dele cai Ele mostrou o lobuzomem Passando perto da câmera E parecia que era alguém Usando tipo Uma máscara assim De lobo Não deu pra entender muito bem Pareceu isso Eu pelo menos entendi isso Não sei vocês Comenta aí O que é que vocês acharam Se vocês acham que Realmente é lobuzomem Se não é Comenta aí Beleza Que eu vou estar lendo E é isso gente Esse foi o vídeo mais diferente Que eu trouxe aí no canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostaram E que era parte do resto desse vídeo Comenta aí também Que eu vou estar lendo Eu vou estar trazendo Com outras lendas Ou então com outros vídeos Diferentes Tá bom? Pra a gente estar reagindo Essa experiência assim De reagir com vocês É muito legal Cara Eu me sinto muito bem Assim reagindo com vocês E a gente também Compartilha a opinião Mas é isso Se você gostou Já deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui I'm reaching out For the easy high Please fortify This strength of mine My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes Tchau, tchau.